Nem sempre é fácil entender a Tua vontade Bati de frente com minha capacidade de compreender Daí venha a pergunta, por quê? E quando tudo passa não faz sentido Olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar O medo vem e a vontade de parar E eu me lembro que sou um adorador Um adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias, ache em mim um verdadeiro Adorador Um adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento adorarei, Senhor E mesmo que não aconteça do meu jeito Me ensina a entender por que sou imperfeito E somente o Senhor E somente o Senhor sabe o que é melhor E se eu questionar o teu querer Me lembra que sou um adorador Um adorador Um adorador E eu não te adoro pelo que o Senhor faz Mas apesar das circunstâncias, ache em mim um verdadeiro adorador Um adorador Em tempo e fora de tempo Na alegria ou no sofrimento adorarei, Senhor Santo Tu és santo E não importa O que acontecerá O que acontecerá Pra sempre serás Digno Imo digno De louvor Declaro então que Ele é santo 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 E não importa O que acontecerá Pra sempre serás Digno Imo digno De louvor De louvor De louvor De louvor Legenda Adriana Zanotto